Estou aqui no Estúdio Barbosa com o Davizão. Davi, dá um oi pra galera aí, animado aí, aquela animação. Davi tá entertido aqui, ó, no celular. E vamos lá pra um vlog hoje, né, um corte, kids aqui, aqui na barbearia. Bora pra esse vídeo que vai ser fera. Pessoal, vocês já viram a diferença, já que é, né, ter uma mini poltrona na barbearia. Eu vou deixar o contato aí do mini poltrona, né, o Fábio lá, que fez essa mini poltrona pra nós. Pra você também fazer a sua. Ó, tá um frio aqui, então, água gelada, tá até, né, tá ruim, né, Davi, essa água, né. Davi tá aqui, ó, já vendo o desenhinho ali. Vamos fazer um corte rápido aqui, por quê? Presta atenção aqui, criança, não dá pra perder muito tempo. Ainda tô gastando um pouco de tempo aqui por causa do vídeo, preparação e tudo. Mas tem que ser rápido. Vamos fazer um corte de cima pra baixo. É um social ali com um leve tapezinho ali na nuca, ali na costeleta, só pra dar uma destacada. Mas é rápido, porque senão a criança começa a ficar agoniada. Mesmo tendo o diferencial, ela começa a ficar agoniada. Então, bora que vai ser rapidão. Pente um e meio, já vou começar diminuindo aqui o volume aqui. É um cabelo que a gente deixa bem curtinho aqui na lateral. Pra eu já cortar o cabelo dele, né. Então, já sei, a gente deixa lá em cima pra fazer tipo um hazel parate aqui. Uma divisão aqui na parte superior, né. Da mesma forma que eu já passei a regulagem alto da máquina, já vendo a regulagem baixa também. Já limpando aqui, ó, rapidamente. Mesma coisa que eu fiz aqui, eu viro a cadeira. E o legal, pessoal, da mini poltrona aqui, ela tem, ó. A cadeira tá fixa aqui, ó. Por mais que eu vire, a cadeira não cai. A cadeira tá presa aqui. Então, extrai segurança no corte. Davi já é uma criança calma, mas se pega uma criança que se mexe muito, não tem problema. Pente um e meio na alta. Mesmo subindo bem aqui na região da aresta, depois nós vamos também trabalhar em cima. Em cima vai deixar bem curtinho. E regulagem baixa. Corte infantil, mas tem que ser o corte mais rápido possível. Facilitador, não dá pra perder muito tempo, porque, como eu falei pra vocês, a criança, ela começa a ficar agoniada com o tempo do corte ali. Ó, o cabelo já tá agoniando. Você viu que eu nem coloquei a gola nele, porque ele não gosta da gola. Então, eu tenho que tá limpando constantemente. Mas é colocar a gola que ele já sai, sai, sai. Então, eu nem coloquei a gola. Pente um e meio, regulagem alta. Tá vendo o desenho aqui? Regulagem alta. Movimento em C, ó. Tudo movimento em C, porque eu tô fazendo de cima pra baixo. Vai ser um corte social da 1. E aí, Davi, que desenho é isso que tu tá vendo? Não é desenho não, né? Qual canal é isso aí? Fala aí pra nós. Tu gosta de ver esse canal aí, ou tu nunca viu esse canal? Eu já vi. Já viu? Legal. Legal. Aceita o suquinho, Davi? Ou um pirulito? Quer um pirulito? Uhum. Quer um pirulito? Pega um pirulito aí pro meu amigão aqui, ó, o Davi. Que ele merece. Tu pediu um coração? Então, tu vai ganhar um pirulito de coração. Antes de gravar, ele falou que ele queria um risquinho ali, um coração. Então, ó, tá aí, ó. Eita, Davi! Ih, mano. E aí, Davi? E aí, Davi? O que aconteceu, cara? Ficou impressionado? O que foi? O que caiu? Ficou nervoso porque tá gravando? É, tá bom. Eu acho que o barbeiro ficou de olho no teu pirulito, por isso caiu. Zoiudo ele, zoião, né? Pente e meio na alta e eu já coloco na baixa já, pra vir finalizando. E o cabelo que eu vou deixando é o cabelo que eu vou passar o próximo pente. Então eu consigo, tipo, ter a linha da simetria aqui respeitada. Calma aí, Davi. Ah! Deixa o pirulito na boca pra não cair cabelo no pirulito, tá? Pente e meio agora, né? Pente e meio agora. Pra gente poder já trabalhar nessa região que eu deixei o cabelo maior aqui. Vamos lá. Pente e meio, primeiro regulagem alta, depois abaixa, porque estamos trabalhando de cima pra baixo. Regulagem alta, movimento em C, ó. Trabalho em cima do cabelo que eu deixei aqui embaixo, pra gerar conexão com a 1. Coloco na baixa. Já venho finalizando aqui, ó. Baixa e alta. Posso usar até a regulagem na meia, pra vir gerando a conexãozinha. Show de bola. Dá uma limpada de leve aqui com o espanador. Vamos fazer do outro lado também. Primeiro na regulagem alta, ó. Movimento em C, ó. Bem suave. Logo depois eu vou colocar na regulagem baixa. Vou pegar esse cabelo, chegou aqui na parte de cima, eu faço o movimento em C, ó. E eu vou finalizando essa parte do corte de forma rápida. Calma aí da visão, deixa eu te limpar. Não coça não, não coça não. Se tu coçar vai ficar pior. Não deixa a criança coçar, né? Tem criança que vai coçar, então não tem como. Mas sempre limpa pra que não fique irritado. Se irritar já era. Agora falta só essa parte aqui, né? Mesma coisa. Vem com a baixa no movimento em C, já era gerando conexão com a parte do topo ali, né? A parte da alta. E aí eu vou utilizar a própria regulagem em meio aqui, ó. Que é antes da alta, só pra gerar a conexão com a alta que eu já havia passado. Tudo é a lógica. A gente vai pela lógica. Coloca na alta aqui também. E olha só. Está aí o nosso... O nosso corte. Como se fosse uma zero alta, né? Bem socialzinho. Como foi rápido, já ficou legal. Bora pra parte de cima da tesoura agora. Pessoal, tô colocando aqui uma água quentinha, né? E ó, um diferencial. Eu vim aqui pro lavatório, vou colocar uma água quente aqui no borrifador. E o Devisão tá lá de boa. Além da cadeira trazer a segurança, porque a cadeira, além de ter essa parte aqui que segura, tem um cinto também que segura ele na cadeira. Ele tá assistindo ali de boa. Então isso me dá segurança, ó. Tô tranquilo. Não faria isso em outra ocasião. Teria que ter alguém segurando ele. Então, ele ou até qualquer criança que a gente atende aqui, né? Porque é arriscado cair. Vamos lá, agora não vai irritar tanto, porque a água tá meio quentinha, né? Tá morninha. Não tá tão gelada agora, né, Davi? Sempre umedeço bem o cabelo no topo. O cabelo dele é penteado pro lado direito e é bem curtinho. A mãe deixa o topete... A mãe dele gosta que deixa o topete, só o topete um pouquinho maior e o resto tudo curto. Então o cabelo que eu venho direto no pente corrido aqui, ó. A maioria das vezes, ó. Aqui nessa parte de trás, já... Vamos trabalhar na região da coroa aqui, na aresta. Esse lado aqui, ó. Ó, pessoal, aqui a gente sempre faz um risquinho na divisória, pra poder separar bem. Vê que eu não subi tanto com a máquina, porque eu venho aqui acertando agora com pente. Já que eu fiz rápido com a máquina, eu deixo essas partes de detalhe pro final mesmo. Pente corrida é fácil, é só levantar o cabelo e vim cortando. Vamos aí da visão. Como eu disse, é um cabelo bem curtinho. A aresta não é cheia. Porque em cima vai ficar bem curtinho também. Botei um lado, virei a cadeira. Já vou vir aqui já desde a parte da conexão até a região do topo já. Trabalhando dessa forma no pente corrido. Ó. Pentei o cabelo todo pra cá. E eu vou vir, ó, só levantando o cabelo e definindo ali o quanto eu vou tirar. Isso aqui é uma forma rápida, né? De efetuar o corte. Deixa eu vir pra cá pra falar mais tarde pra você ver. Ó, a primeira que eu cortei sempre vira a guia da próxima. Sempre vira a guia. Sempre vai, eu levantando, sempre vai me mostrar. Então, a primeira mecha que eu pego aqui de trás é só pra definir o quanto eu vou tirar. E ela vira a guia pras próximas. Tá? Isso aqui é pra cabelo curto, né, tesoura. Vem aqui só acertando. Vem aqui. Sempre levantando o cabelo, ó, e acertando. Levanta aqui, sempre vai me mostrar a base da última que eu cortei. E ó, meu dedo vai sempre me dando apoio aqui pra eu manter o pente reto. Essa parte da frente, como tá um pouco maior, dá pra gente pegar ali a mecha mesmo. E diminuir pouca coisa ali. Deixa eu ver como é que tá, ó. E eu venho por partes, ó. Eu levanto primeiro aqui. Depois eu levanto aqui mais perto do meio. Efecto o corte. Depois eu levanto um pouquinho lá no meio, ó. Depois, e lá no final. Agora na parte da frente, vamos fazer o quê? Vou levantar aqui, ó. Tirar bastante, mas eu vou tirar... Puxando pra mecha de trás aqui. Pra poder ficar a parte da frente maior do que essa parte aqui de trás. Tô só diminuindo, né, que ficou um pouco grande da última vez. Ah, mas eu quero cortar reto aqui. Eu posso levantar aqui também, ó. Ó, sempre vai me mostrar a base. E eu dar o movimento, ó, do topete maior. Ó. Então a gente tem uma ênfase maior no topete. E o cabelo em cima, curtinho. Bora fazer o risquinho agora aqui do lado. E o acabamento do corte, que é o pezinho do cabelo. Então, pessoal, no risquinho, ó. Vamos umedecer de novo essa região aqui, onde vamos dividir o cabelo pra fazer o risco. Pra poder separar com mais facilidade, né. E, Davi, tu falou que tu quer um Nike ou um like? Eu não entendi o que tu quer. Like assim, ó. Assim? Um like? Pra desenhar um like aqui? Tua mãe não vai brigar comigo, não? O teu pai também, não? Pode fazer? Pode. Então tá bom, então. Fazer aquele like pra você dar um like no vídeo, né. Fala pra rapaziada, né. Vai fazer o like aí pra eles derem o like, né. Fala aí pra eles derem o like, pô. Fala, dá o like. Davi tá... Não quer nem saber de nada, Davi, hoje. Tá só no celular aqui, ó. Tá de boa. Pirulitinho. Legal os pirulitos, né, Davi? Ó, vou dividir bem, ó. Você vê que só na divisão o risco já vem aparecendo. Tem que ter paciência, calma. E aí, até te recomendo, quando for fazer o risco, faz com a máquina de corte, que é mais rápido, né. O risco reto. Criança, então, tem que ter bastante agilidade. Então, quanto mais rápido o fio mais preciso, melhor é. Só cuidado pra não tá machucando, tá? Às vezes, tua lâmina tá muito greve, pode machucar. Então, ó, você vem aqui, aí depois... Depois você pode vir com a máquina de acabamento. Igual, como o Davi tá tranquilo, eu posso até vir com a máquina de acabamento, vou até fazer o like. Mas se é uma criança agitada, faz com a máquina de corte, que é rápido. Até o acabamento aqui, ó. Você segura, ó. Olha como vai rápido, ó. Um tapa só já foi tudo, já, porque a lâmina é grande. Então, isso agiliza, né. Ajuda a agilizar o tempo. Pra quem pergunta a gilete que a gente usa, né, é da Wilkson. Oferecimento Wilkson, ó. A gilete que fica cega rápida. Brincadeira, pessoal. Mas é uma linha comum, tá? Não é aquela gilete. Mas eu gosto dela. Ajuda... Tem ajudado a gente no dia a dia da barbearia. Olha, eu venho bem suave. Seguro aqui a cabeça do cliente, da criança. Se é uma criança agitada, toma cuidado nessa hora, né. Porque esse risquinho aqui a gente sempre faz bem grosso. Pra chamar bastante atenção. Porque o cabelo dele não mostra tanto, né, quando cresce. Então a gente sempre engrossa legal aqui. Não é não, Noel? Noel ali, ó. O pai dele ali. Pra ninguém falar. Barbosa tá de caô. Engrossou o risquinho. É assim, não é, Noel? Não, já joga logo, né. Porque... Sempre tem os haters, né. E o risco ficou grossão. Fiz o risco ali, vou vir aqui já definindo aqui o acabamento. E vamos embora. Não passei muito shave aqui, ó. Por quê? Na verdade, eu nem passei shave, porque tá muito gelado, né, o shave nesse frio. Vim aqui, ó, molhei o dedo mesmo. Um pouquinho de água. Passei aqui bem de leve. E ele já olhou. Né, por isso que ele deu aquela olhada. Que tava meio que no seco aqui. Acabou? Acabou o pirulito? Quer mais um? Tem uma bala? Bala? Tem. Ah, o pirulito virou uma bala. Se a gente cortar assim o cabinho, virou uma bala. Chega de doce, né, Davi? Gostou de ganhar um pirulito, Davi? Aqui no... Na barbearia? Toda vez que tu vim aqui, tu vai ganhar um pirulito, beleza? Tu balançou a câmera? Tu quer um pirulito, tu sai fora, pô. Tu não vai ganhar pirulito, não. Ele balançou a câmera assim, ó. Tipo, eu quero. Fala pra ele, Davi, que é só pra criança. É só pra criança. Essa parte aqui, ó, do Davi, ó. Se ele abaixar muito, ó como fica. E aí é uma dificuldade, né, pra fazer o acabamento nessa região. Então, como que nós temos que fazer aqui pra ficar plano? Se ele abaixar muito, fica. Então, eu levanto a cabeça dele um pouquinho, ó. Aí fica mais reto pra poder tá desenhando ali a linha do acabamento. Ó. Faço a minha base aqui no meio. Do meio, eu venho pra um lado. E depois eu volto no centro ali. E finalizo indo até o outro lado. Gostou, então já deixa o like aí no vídeo aí, pessoal. E, ó, pra você que ainda não é aluno da comunidade Barbeiro Barbosa, vou deixar o link aqui na descrição pra você poder acessar e saber mais sobre a comunidade Barbeiro Barbosa e aprender, né, tudo. Desde atendimento, corte, estratégia, tudo, tudo. Sem um barbeiro completo. Acesse aí depois. Bora pro like, então, né, Davi? Bora pro like? Fazer bem aqui, né? Tu quer aqui? Aqui assim, do lado? Beleza. Aê, Davi, acabei o like, ó. Ficou legal? Nossa, tá um quadrado. Que quadrado? Botar um like. Não, aqui tá longe, tu não tá vendo, ó. Ficou da hora, hein? Não. Tá, tinha um, tô. Pessoal, já falei, já recebeu o resultado, pô. Guarda aí. Uma hora depois. Tu conta a minha barba? Tu é barbudo. A gente vê que é do pai. Eu sou barbudo? Aham. Parece um cabelão, né? É. Ó, mais legal, né? Mas eu tenho dois cabelos. Tenho dois cabelos, só que aqui tem pouquinho, ó. Pou? Tá acabando aqui. Tá caindo daqui e tá grudando aqui. Oxi, oxi. 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 Vamos lá, vamos lá que tá quase. Sai daqui, pô. Daqui a pouco você vê. Duas horas depois. Tu não gostou do like, né? Não, eu gostei. Ficou da hora? Ficou. Tu amou? Tu ia falar que tu amou? Eu amei. Amou? Jogo. Vamos lavar o cabelo agora? Vamos lavar o cabelo agora? Vamos pra finalizar? Pra mostrar no vídeo? Pra galera laver? Porque a galera tá curiosa pra ver. Vamos lavar pra mostrar pra eles. Nós vamos pintar aqui em cima. E aí a gente mostra. Aê! Ó! Gelada a água. Quer gelada ou quer quente? Quero quente. Gelada. Ele quer gelada. Quente. Gelada? Quente. Quente. Ih, tá geladona. Ih, mano. Tá gelado? Não, não. Tá normal. Quentinho, né? É, tranquinho. Pessoal, um grande diferencial aqui da nossa barbearia é lavar o cabelo depois do corte. E as criançada amam. Mostrar o efeito teia. Ó! 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 É! Teia do Homem-Aranha no cabelo do Davi. Ovo da Homem-Aranha. Ó que da hora. Gostou da teia? Luminous Barbie. Pomada Luminous Barbie. Pessoal, peguei um panfleto nosso aqui, ó. Vou dobrar no meio. Como você viu, a gente já pintou de brancaria que eu vou fazer uma estrela. Porque é uma estrela. Porque eu vou pintar fora da estrela ali. Vai ficar bem destacado, ó. Só a parte da estrela por dentro. Hoje tem vários moldes, né? Que você pode comprar já um molde feito, né? Mas, né, mano? Pra quem tá improvisando assim igual eu, não tem um molde. O lance é só desenrolar e fazer uma boa estrela. Tirei, fiz meia estrela, né? E aí, quando abrir o panfleto, vai ficar aquela estrela fera. É só colocar no cabelo e pintar. E a criança já desceu da cadeira pra pegar a estrela que caiu. Tem duas formas. Tanto de eu usar o papel pra desenhar só a estrela, como eu usar a própria estrela que eu fiz de molde. E colocar ela aqui e pintar em volta. Aí tu decide como tu quer, tá? Ó, eu vou fazer assim, que eu acho que vai ficar melhor assim. Então eu posso, ó. Dá pra fazer de dois jeitos. Aqui de um jeito. E aqui eu faço de outra cor. Vou colocar o papel aqui. E vou colocar uma tinta de outra cor agora. Quando eu tiro... Ó, então fica duas estrelas. Né? A tinta que embaçou pra sair. Mas é pra pintar e deixar bem acesa. Vê o resultado aí no final. Vídeo finalizado. Se liga só como ficou esse cabelo. Olha que top. Aquele like, né não, Dovi? Fala aí pra galera. Gostou do like, Dovi? Gostou do like? Tu gostou, Tu? Sim. Fala aí, pede o like. Pede o like, fala. Deixa o like. Pede o like. Se tu dar o like, vai ganhar um soco de uva. Mas é isso aí, pessoal. Tamo junto. Obrigado por ter acompanhado. Mandamos aquele like aqui que ele pediu. Né? Em cima daquela tinta, ó. Pra diferenciar. E é isso. Até mais. Bate aí. Valeu.